Vamos agora a nossa entrevista em estúdio, assunto muito sério, os casos de dengue crescem em todo o país. Aqui no Piauí, de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde, até o momento foram registrados 632 casos prováveis da doença. Uma força-tarefa foi traçada pelos municípios para combater a proliferação do mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti. Em Teresina, não é diferente. O centro de zoonoses pode até acionar a justiça para vistoriar imóveis fechados. Sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente de zoonoses, Elcio Leite, que está aqui ao meu lado. Bom dia, seja muito bem-vindo ao estúdio do Balanço Geral. Manhã, doutor, mais uma vez para a gente falar desse assunto, a dengue. Existe uma resistência muito grande com relação ao combate a esse mosquito, muitas vezes por parte da população. Isso, na maioria das vezes, tem moradores populares que não colaboram, infelizmente, com o trabalho. Isso que é feito aqui em Teresina, principalmente com relação a terrenos abandonados, terrenos que são privados aqui na cidade. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês para prestar os esclarecimentos no tocante que eu me prendo mais em dizer do controle do Aedes aegypti. Porque se nós controlarmos o Aedes aegypti, na sua essência, não há de se falar de dengue. A dengue é uma doença que vai aparecer e será tratada. Nós temos três eixos no controle do Aedes aegypti. A vigilância, o controle e a prevenção. É na prevenção onde nós devemos se atar mais. Se você colar na prevenção e a senhora, dona de casa, entender que é da sua responsabilidade esta ação, juntos poderemos controlar e vencermos o Aedes aegypti. O Centro de Controle de Zoonoses reuniu, tecnicamente, e elaboramos este calendário aqui. É o calendário eco-epidemiológico. Neste calendário, a senhora tira 10 minutos do seu tempo, uma vez na semana. E vai lá, marca no calendário o dia da semana. Na lateral do calendário, tem lá o nome de todos os possíveis criadores. A senhora identifica um criador que foi encontrado, lajes, cálias, pingadeiras. E aí a senhora já marca nessa partezinha verde aqui, dizendo que a senhora encontrou. Se a senhora encontrou, a senhora já elimina esse criador. Eliminando o criador, nós estamos buscando o controle do Aedes aegypti. Onde é que a pessoa em casa encontra esse calendário aí disponibilizado? Este calendário, ele vai ser disponibilizado amanhã no site da Fundação Municipal de Saúde. Mas os agentes de endemia, quando eles fazem uma visita na sua casa, eles deixam costumeiramente um boletim marcando o dia da visita. E voltando dois meses depois, o boletim está lá registrado. Com este calendário aqui, fixado na sua residência, entregue pelo agente de endemia, a senhora vai ter uma ferramenta na mão para buscarmos o controle do Aedes aegypti. A senhora, dona de casa, é a fiscal do nosso agente. E o nosso agente é o fiscal da dona do imóvel. Doutor, eu peço licença aqui no meio da nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente retoma para explicar direitinho esse calendário. E a gente volta a falar aqui a respeito da dengue com relação a esse calendário. Então o pessoal de casa, a partir de amanhã, vai poder encontrar isso no site da Prefeitura. Como se livrar de criadouros, não é isso do mosquito? É bem verdade. Eu sempre falo que a dona de casa, eu falo sempre a dona de casa para dar uma ênfase. Mas é o senhor também, é o seu filho. Todos os membros da família têm a saúde na sua mão para não acontecer a dengue. Por isso, repito, dez minutinhos do seu tempo, uma vez na semana, fazendo essa prevenção através do calendário eco-epidemiológico, nós estaremos firmes para vencer o Aedes aegypti. Eu queria que o senhor relatasse, desse uma prévia também desse calendário, alguns locais aí para o pessoal de casa que já está nos assistindo já fazer essa checagem hoje. Cite alguns para a gente. O calendário, ele é auto-explicativo. Como falei, aqui na lateral, você vai ter alguns possíveis criadouros. Calhas, lajes, pingadeiras, vasos, copinhos que você deixa lá desprezado e ele vem acumular a água. Essa relação, ela está bem tipificada. Quando você colocar o olho, você que já sabe, a pessoa, a sua secretária, indo aqui, ela localiza com bastante facilidade esse criadouro. Nesse momento, já elimina o criadouro e marca. Fazendo isso, é uma contribuição muito grande para controlarmos o Aedes aegypti. Muito bacana. E com relação a esses terrenos, doutor, abandonados aqui em Teresina, como é que está o monitoramento disso? Porque muitos desses espaços são verdadeiros criadouros do mosquito. Não tem como dissociar a prefeitura como um todo. O Centro de Controle da Zoonose participou de uma reunião lá no Centro Operacional de Emergência, presidido pelo doutor Edmilson, onde deixamos todas as informações da Dende, para que as saades se associem ao nosso trabalho também de prevenção, fazendo a limpeza pública em determinados locais que tem o lixo. E aqueles imóveis fechados, nós não gostamos muito do que eu chamo de um trabalho de represária. Mas a gente vai procurar o dono do imóvel, convence que o agente de endemia tem que ter acesso para fazer a vistoria e termos o controle do Aedes aegypti. A população pode denunciar. A gente recebe bastante aqui, através do número do Balanço Geral Manhã, que é 86998016591, essas denúncias, pessoas falando de terrenos abandonados. A população também pode se dirigir ao poder público? Pode se dirigir, sim. Através do telefone 3215-9144, você pode fazer a ligação. Nós temos atendimentos no Centro de Controle da Zoonose, 365 dias no ano. Final de semana e feriado, complementa-se também através de plantões. Então, a sua participação é muita importância. Faça a denúncia. A nossa orientação era que nós possamos atender em tempo real, pois o nosso prefeito, o doutor Pessoa, determinou que atendêssemos bem a população e da melhor forma. E o novo presidente da Fundação Municipal de Saúde, o doutor Ítalo, que assumiu, já fez uma visita no Centro de Controle da Zoonose e está dando todo o apoio para nossas ações. Doutor, a gente agradece demais a sua participação, a sua colaboração aqui com o Balanço Geral Manhã. Para falar tão cedinho com o nosso público, queremos juntos combater a dengue, combater a proliferação desse mosquito, que é causador não só da dengue, mas também de outras doenças. O Balanço Geral Manhã é esse espaço, realmente, de comunicação com a população. E a gente agradece demais. O senhor é sempre bem-vindo, principalmente quando tiver novidades como essa, esse calendário, qualquer novidade só aciona aqui a nossa produção, que esse espaço está reservado para isso. Muito obrigada e um excelente dia ao senhor. Obrigado. Agradeço a oportunidade de dizer que estamos sempre à disposição, pois não podemos fugir das nossas responsabilidades. Está aí, gente. Muito obrigada, doutor. E é isso. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, que é arroba bgmanhão.pi e também nas nossas plataformas virtuais, como o YouTube, viu? Então vai lá, YouTube da TV Antena 10, você vai ter acesso a essa entrevista na íntegra.